Fala galera do Tecmundo, nós estamos aqui no stand da Sony, na CES 2015, para mostrar uma das novidades anunciadas pela empresa nessa semana, no início da semana quando rolou a conferência da Sony, eles anunciaram a volta do Walkman, mas bem diferente daquilo que a gente conhecia antigamente e de uma forma bastante ousada, em muitos sentidos, aí eu vou explicar porquê. Primeiramente a gente tem aqui um aparelho que se assemelha muito a um celular, só que ele é muito mais parrudo, como vocês podem ver aqui, ele é bem grosso, a espessura é bem grande, tem um acabamento aqui emborrachado, texturizado, os controles de volume, os botões aqui todos na lateral direita, ele tem uma entrada aqui para fones de ouvido profissionais, com o conector e nessa tela de 4 polegadas aqui, com o sistema operacional Android 4.2, o aparelho é capaz de executar aplicativos normais, como os que você já ouve no seu celular, o grande destaque dele, segundo o que a Sony informa aqui, é a qualidade de áudio, então esse aparelho é capaz de reproduzir um áudio com uma qualidade muito superior a de qualquer outro smartphone, qualquer outro player específico de música. Só que o que mais chamou a atenção da gente aqui, não foi o fato de a gente estar, sei lá, em pleno 2015 e ver um Walkman voltando ao mercado, que basicamente todas as funções que ele faz, um smartphone também faz, né? Então você está pagando basicamente por um aparelho que consegue oferecer uma saída de áudio de melhor qualidade. O que mais chama a atenção aqui é o fato que esse aparelho vai chegar ao mercado norte-americano em junho deste ano por 1.200 dólares, ou seja, dá quase 3.600 reais se a gente fizer uma conversão direta, sem impostos, por um aparelho que basicamente é um player de música. Tudo bem que ele tem uma qualidade de áudio muito alta, a gente fez uns testes aqui antes de fazer essa gravação e pôde perceber que de fato a qualidade de áudio é excelente, mas o valor de mercado de somente essa peça aqui, a gente não está falando de fone de ouvido, a gente não está falando de cabos, não está falando do amplificador portátil, somente o Walkman, ele chega às lojas por 1.200 dólares, que é um preço extremamente alto mesmo para o mercado norte-americano e imaginando e já tendo em mente tudo aquilo que a gente conhece do mercado brasileiro, a gente pode esperar aí que um aparelho como esse não chega, se chegar ao mercado brasileiro não vai chegar por menos que 5 mil reais. Então, basicamente o que a gente tem aqui, um aparelho com sistema operacional Android 4.2, sem nenhuma novidade nesse sentido, porém com algumas tecnologias de saída de áudio que permitem que quando você conecte, obviamente, os aparelhos corretos, um fone de ouvido de qualidade ou utilize um amplificador de boa qualidade, você consiga ter um áudio de extrema qualidade, algo que provavelmente você não teria com nenhum outro smartphone. Então, essa aposta da Sony para a CES 2015 é um dos modelos que chamou muito a atenção, mas talvez não só, não apenas pela qualidade do produto, mas muito em função do preço, um preço altíssimo, acima da média aí do mercado e que deixa em dúvida aí se esse aparelho vai ter muito sucesso no futuro. Mas a Sony aposta que o Alckmin pode voltar e voltar com força nessa nova proposta. A Sony aposta que o Alckmin pode voltar e voltar com força nessa nova proposta. Então, é esperar para ver se esse produto chega no mercado brasileiro e a gente tem a oportunidade de fazer uma análise completa dele, fazer todos os testes necessários para comprovar se, de fato, vale a pena investir 1.200 dólares num aparelho que oferece uma qualidade de áudio superior. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho